Na noite de ontem foi lançada a 18ª edição da revista Que Diz Mais. O produtor e cartunista Marcos Vaz, em parceria com o administrador Henrique Gazi, fizeram a apresentação da edição especial Mamães. Eu sou o criador da revista, fundador, né? E pra mim, assim, é uma satisfação muito grande chegar na 18ª edição, um evento desse porte, um evento que já está se consolidando aqui em Moarama, que é os especiais que nós temos feito. Nós começamos com o especial dos pais, fizemos um especial Meninos e Meninas e agora apresentamos o especial Mamães pra sociedade maramense. Então, assim, é motivo de muita alegria. Nosso foco hoje é a família, né? Porque aonde sai o nosso futuro? Da criança. Então, a nossa revista infantil, ela tem o âmbito de mostrar pras mães as melhores opções de médico, as melhores opções de roupas, as tendências mesmo kids, né? Que é a parte infantil. Mas também trabalhamos com toda a família, toda a parte de vovós, mamães, papais. É uma revista bem familiar mesmo. Vanessa participou desta edição da revista e conta que o conteúdo é dedicado não somente para os pais, mas as próprias crianças se divertem com as ilustrações e os joguinhos. A revista Kids é uma revista bastante completa. Eu acho que ela é bem direcionada para o público-alvo deles, que é o infantil, né? Eles buscam fazer bastante propaganda do comércio, de humorama, que daí a gente consegue mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Tem também as ilustrações que ele faz, as matérias, né? Que os profissionais de saúde também divulgam. É uma revista bastante completa, voltada para esse público. Eu acho bastante interessante, eu acho bem válida essa ideia que ele tem de estar divulgando essa revista, né? Aqui em Moorame. É, na verdade, a gente sempre fala assim, aqui é uma revista da família. Porque a mãe vai achar a matéria, o jovem vai achar a matéria, e a criança vai encontrar a pauta dedicada a ela, né? Através dos passatempos, através das próprias fotos dos amiguinhos e das histórias em quadrinhos também. O Marcos, ele é muito competente nessa parte, ele envolve de uma forma que a criança aprende, inclusive. Temos o personagem, o menininho Kids+, o menininho Kids+, todos eles fazem entrevista, falam um pouquinho da sua história, e a gente pega um pouquinho de cada um e monta toda a história da revista Kids, que é o sucesso de hoje.